Bom, a nossa equipe de reportagem se encontra aqui no evento do projeto AgroNordeste com realização do Banco do Nordeste. Nós vamos ver aqui o gerente da região, Jorge Mendonça, que vai falar pra gente da importância desse evento, desse projeto aqui para o município de Canindé. Qual a importância desse evento? Quais são os parceiros que estarão participando? Boa tarde. Boa tarde. Esse aqui é um lançamento, na verdade, de um programa que vai ter uma duração de pelo menos três anos aqui na região do sertão de Canindé. Então, engloba o município de Canindé, Paramotis, General Sampaio, Itatira e Apoiareste também. Então, é um programa do Banco, programa de excelência do Banco. Ele visa juntar todos os entes desses municípios em prol do desenvolvimento de atividades dentro do município. Então, a atividade escolhida aqui na região do sertão de Canindé foi a bovinocultura. Então, vai ter todo um trabalho de participação das secretarias municipais de agricultura, das prefeituras, no sentido de capacitar e orientar os produtores nessa atividade para que a gente possa realmente ter um público de excelência, uma capacitação, uma preparação desses produtores. E o Banco Nordeste apoiando naturalmente com crédito, mas também de forma sustentada, de forma que a gente tenha o crescimento realmente da atividade dos produtores nessa atividade. Quem poderá participar desse projeto, assim, as pessoas? O programa, ele já iniciou fazendo a seleção dos produtores, tá? Então, em parceria com as secretarias municipais foram selecionados esses produtores. E está tendo capacitação, participação das ematerces, os técnicos estão indo para conhecer as propriedades. E as pessoas que foram se interessando pelo assunto podem procurar as secretarias municipais, que com certeza eles poderão direcionar para dentro do programa. O Banco realmente interagindo com essas parcerias dos municípios, né? É fundamental, né? A gente está aqui, no caso a nossa agência fica aqui situada no município de Canindé, mas é fundamental que a gente tenha essas parcerias, porque realmente são as prefeituras que conhecem onde é que está o homem do campo, onde é que eles estão desenvolvendo sua atividade, conhecem já as propriedades, as características locais. Então, é fundamental que a gente tenha essa parceria e com certeza a gente vai alcançar bastante sucesso daqui para frente.